Boa tarde Tiveram o meu almoço, todo mundo Vamos ter uma boa digestão agora, prometo Vai ser bem divertido Vamos lá Eu sou Luiz Cipriani Meu trabalho no Twitter, aqui no Brasil É fazer com que desenvolvedores, empresas, startups Ou qualquer pessoa que queira manipular dados vindos do Twitter Fazer com que essas pessoas entendam, conheçam a plataforma Saibam o potencial da plataforma E é claro, usem a plataforma nos produtos, nas empresas, nas aplicações Seja onde for A gente chama de plataforma porque ela é simplesmente uma base Para que você ou estenda as funcionalidades do Twitter Ou, só um momento para eu não perder o tempo Para você ou estender as funcionalidades que o Twitter oferece Ou para você enriquecer um produto seu Trazer um conteúdo vindo do Twitter que é em tempo real, que é global e tudo mais Então antes da gente falar da plataforma, uma introdução super rápida Para o que é o Twitter Se caso tenha alguém aqui que não conheça ainda O Twitter ele tem mais de 230 milhões de usuários ativos no mundo E esses usuários eles criam mais de 500 milhões de tweets por dia E no intervalo de um dia e meio você vai ter um bilhão de tweets criados por esses usuários Um dado interessante, 77% dos usuários estão fora dos Estados Unidos Ou seja, isso é bastante interessante para a gente que está fora dos Estados Unidos Obviamente Isso inclui a gente Ou seja, o Brasil, assim como os outros países Está nos processos de decisão De como a plataforma vai evoluir De como que a gente leva em conta O que todo mundo está pensando E não só os Estados Unidos Isso é ótimo Para a gente O Twitter é global Já que a gente tem a maioria aí espalhada pelo mundo Ele é público Ou seja, você tem sempre uma... A natureza do Twitter é que você publica alguma coisa pública Que todo mundo possa ver Que você compartilhe a informação A gente tem a opção de ter tweets privados Mas a porcentagem de pessoas que usa é muito pequena Então a natureza é pública Você tem ali o que tirar daquele tweet público E naturalmente é em tempo real Vocês já estão bem acostumados Já viram vários exemplos de notícias que chegam antes pelo Twitter Ao invés de outros veículos de mídia A latência entre um tweet feito E alguma ferramenta receber Ou você receber na sua timeline é mínima Certo? O Twitter, ele é a distância mais curta entre você O arroba E o que te interessa mais A hashtag Então o Twitter é cada vez mais uma plataforma de descoberta Você pode entrar lá usando ou cliente Ou alguma ferramenta que você implemente Você pode filtrar esse fluido de informação que está vindo Para algum interesse seu Você pode seguir pessoas que são importantes dentro da sua área Então a gente tem essa natureza também no Twitter Que é bastante interessante Que a gente pode ter conteúdo de qualidade Consumir coisa de alta qualidade Em tempo real E ele está presente pelos eventos, pelo mundo Essa foto é bastante interessante Foi tirada lá nos protestos da Turquia Está ali o manifestante usando o Twitter Para se comunicar com outras pessoas Ou para saber o que está acontecendo Por onde ele pode escapar, não sei Mas desde o futebol Da novela Do programa de TV Até protestos pelo mundo O Twitter está presente Como uma plataforma de comunicação também E aí, antes da gente começar também a falar Do que a plataforma oferece Para quem é desenvolvedor Só uma pergunta Quem é desenvolvedor aqui? Ótimo Beleza Perfeito Quem tem alguma empresa Donor, owner, co-founder Ou o que for Tem alguém aqui? Beleza Então, o que pode ser criado? O que já foi criado com a plataforma? E que é interessante Vou citar só alguns exemplos Para vocês verem O que é possível com essa plataforma E aí depois a gente começa a falar Do que se constitui a plataforma do Twitter Então, o primeiro exemplo O zoológico de Jonesburgo Ele... Está dando para ver a imagem aí, ok? É que para mim aqui está um pouco ruim Tem como dar uma... Não? Tá, basicamente o que a gente tem ali é um texugo Bebendo água E aqui é um tweet Que foi gerado automaticamente Então, eles fizeram uma aplicação Com o Arduino Sensores Tudo isso conectado na internet Então, quando o texugo passava Por um pedaço da jala Ou quando ele estava comendo Ou subindo em algum ponto Ele tweetava ali automaticamente E isso serviu para melhorar a imagem do zoológico O texugo passou a ser um funcionário De mídias sociais do zoológico Outro case famoso Dos protestos em São Paulo No ano passado, em junho Esse laboratório da Universidade Federal Do Espírito Santo Ele fez uma análise bastante interessante Na época dos protestos Então, aqui é só para você ver A primeira imagem É quando os protestos estavam rolando Sem a interação Sem o envolvimento da polícia E aí, na imagem seguinte Foi quando a polícia começou A agredir os manifestantes Então, o Twitter Ele pode ser usado também Como uma ferramenta Para você identificar O movimento da rede social Do que que As pessoas que estão interagindo Como elas estão E se Casualmente Algum fluxo de interação Em algum ponto Você consegue extrair daí Um evento que esteja acontecendo Em tempo real Ou fazer uma análise depois E descobrir Quem foi o ponto focal O estopim da coisa Não sei O link para esses artigos Está tudo no final dos slides A Veja no passado No fimzinho do ano passado Fez Não está dando para enxergar também Mas é um screenshot no fundo De como o Twitter pode ser usado Para votação Em tempo real Então, isso é muito usado Em debate eleitoral Para você Em reality show também É bastante comum E a Veja fez Para selecionar A personalidade do ano No ano passado E você tweetava O nome da pessoa Com uma hashtag da Veja E ele ia contabilizando os votos A Skyhack Uma ideia que começou Aqui no Brasil também Se você está no Twitter E aparece alguma programação Da Sky Seja num canal Ou num próprio Twitter da Sky Com a hashtag Skyhack E você retweetar esse tweet E você retweetar esse tweet A Skyhack grava esse programa para você Então, isso é interessante Porque você não precisa mais Do controle remoto Você pode estar em qualquer lugar Que esteja Você está acompanhando o feed lá Você gosta de um programa Apareceu Retweetar E está gravando Eu posso esquecer Então, você está Expandindo os horizontes Os seus focos de ação Num determinado produto Numa plataforma O que for E por fim Um case bastante interessante Que é bem recente também E que não dá para ver também É o Emotion Tracker Esse eu não vou explicar muito Eu vou mostrar ele rodando ao vivo Aqui no browser O que ele está fazendo É o seguinte Ele está conectando a Firewall Tem emojis E está Cada verdinho que você vê É um tweet Que alguém está fazendo Em um mundo Que tem um emoji O cara foi além Ele fez uma coisa mais legal ainda Se eu quero saber Quem está tweetando Eu clico aqui E eu vejo o feed também Em tempo real Isso virou um trabalho de arte Numa exposição E o mais legal de tudo isso É que o cara fez um post No Medium Explicando como ele fez Isso aqui Passo a passo Cada tecnologia que ele usou Então eu recomendo Se vocês tiverem interesse Em saber como lidar Com o streaming Leiam um post desse cara Que é animal E aí só para citar também Um exemplo mais próximo Da Campus Party Eu estava olhando os tweets Nessa semana Eu vi que esse O Demetrios Que inclusive eu já conversei Com ele ontem Ele começou a publicar Alguns tweets Com algumas análises Das interações Das interações dos usuários Aqui na Campus Party Então frequência de palavras Então isso aqui foi só na palestra Do Bruce Dixon Então a Streaming API também permite isso Você captura os tweets E depois faz análise estatística Para saber qual que é o assunto Mais relevante Qual que é o tópico Que foi mais comentado Quais usuários se interagiram mais Entre eles E assim por diante Tudo isso é possível E chega de exemplos Vamos começar a explicar O que é a plataforma Bom, para entender A plataforma é bastante fácil Você se pergunta primeiro O que eu quero Eu quero saber o que está acontecendo agora Ou o que já aconteceu O Twitter tem duas vertentes De endpoints na API Que depende De onde você vai acessar Ou agora Ou o que já aconteceu Vamos começar com o agora Quem fornece tweets Que estão sendo feitos Nesse exato momento É a Streaming API Então o Emoji Tracker Ele conecta Num endpoint da Streaming API Para obter Todos os emojis Que estão sendo tweetados E se você conecta O que foi passado Não vai vir na Streaming API Ou seja Histórico Esquece Streaming API é só para o agora E o que vem daqui para frente Então se você vai monitorar um evento Às vezes é bom ligar a Streaming API Antes do evento Para poder capturar a tweet Para depois fazer análise E assim por diante O primeiro endpoint Que é o mais utilizado E que foi inclusive utilizado Pelo Emoji Tracker É o É o Status Filter Aqui eu coloquei um exemplo Da requisição que você faz Essa requisição É uma conexão persistente Então você não é No mesmo esquema do browser Ou de algum cliente de HTTP Você Executa a requisição Ela nunca fecha Ela está sempre aberta E te mandando Tweets E aí dependendo dos critérios Que você colocar Nessa Streaming API Você vai obter esses tweets Então por exemplo Esses critérios Aquele follow ali O ID É a conta da Campus Party Brasil O track É um parâmetro Que você vai colocar As keywords Que você quer pesquisar O stream Ele só vai retornar Tweets Que casam com a sua query Tá Locations Eu estou passando Um bounding box Exatamente aqui em cima Do IMB Então se alguém tiver Geolocalização ativada E twittar Mesmo sem hashtag Dentro aqui Dessa caixa Ele vai pegar E a gente tem a opção De também filtrar Por linguagem O que é bastante interessante Pra gente Porque nem sempre A gente está interessado Em monitorar O que está acontecendo No mundo inteiro A gente está interessado Só no português Então Se você colocar português Ele retorna tudo aquilo Ali de cima Só que tudo aplicado Pra português O emoji tracker No caso O que ele fez Foi colocar No parâmetro track Todos os emojis Que ele gostaria De capturar Num tweet Um outro Endpoint Se você só quer Fazer um experimento Ligar o streaming E ficar pegando tweets Você pode usar O status E sample Ele vai te ficar Te mandando tweets Do mundo inteiro Aleatoriamente E aí é um bom ponto Pra gente falar Qual é a limitação Da API Porque é claro Que a gente não vai te mandar 100% dos 500 milhões De tweets que são feitos Num dia Que dá mais ou menos 6 mil tweets por segundo Numa conta bem grosseira A infraestrutura Pra pegar 6 mil tweets por segundo Não é tão simples Você precisa E a gente permite conexões Extremamente simples Na firehose Que eu vou mostrar aqui Mas tem que ter esse limite O limite Pra streaming API É o seguinte De todos os tweets Que são feitos no mundo Na API pública Você vai ter direito A 1% O que quer dizer que Se você está procurando Por campus par CPBR7 Com certeza A hashtag CPBR7 Está representando Menos do que 1% Dos tweets do mundo inteiro Então quer dizer o que Se eu estou conectado Na streaming Procurando por essa hashtag Eu não estou perdendo Nenhum tweet Mas se eu estiver Lá no meio Da copa do mundo Colocar a hashtag World Cup É bem provável Que você ultrapasse Esse 1% De limite Então o que O que ela vai fazer É te avisar Quantos tweets Você está perdendo A cada intervalo De tempo Então vem uma representação Na API dizendo Você perdeu 300 tweets Você perdeu 1000 tweets Você perdeu Tantos tweets E aí é o momento De você Procurar alguma outra coisa E aí que Entram os Data Resellers O terceiro Endpoint Que tem na Streaming API É o Firehose Ele vai retornar 100% De todos os tweets Feitos no mundo Essa opinião é pública A gente Só libera por contrato E caso vocês Queiram A empresa Queira Obter mais do que 1% O que Você só vai precisar Se você estiver Realmente monitorando Fortemente O que está no Twitter Você vai ter que contratar Alguns dos Data Resellers Nosso Que é o Gnip O Data Sift Ou o Topsy Ok E o que que vem Na Page Streaming Vem tweets Tweets ou eventos Ou alguém te seguiu Alguém te favoritou O que for Não dá pra ver Mas tem um código Aqui no fundo Que é um monte de tweets E a streaming Ela é uma mangueira De dados Ela vai te jogando O tweet E você Tem que preparar Uma infra Que eu já vou explicar Dar um exemplo De como ela é Pra absorver Todos esses tweets E cada tweet Desse Apesar dele ter 140 caracteres De texto Ele tem pelo menos 4kbytes De informação Então vai ter Informação do usuário Vai ter informação Do último tweet Do usuário As entidades Que estão no texto Do tweet E assim por diante Então é um volume De informação Bastante grande Que a gente Emite Nas APIs De streaming Beleza Agora a gente sai Do agora Se você quer saber Qualquer coisa Sobre histórico Ou realizar ações Na API Como criar tweets Seguir alguém Favoritar um tweet Retweetar um tweet Reportar spam Você vai usar A REST API Que a gente chama De REST API Que é o que você Executa ação E acessa O que aconteceu Aqui são só Alguns exemplos De handpoints Que a gente tem Então Tem a categoria De tweets Que você pode Ver informação Num tweet Ou acessar Ou criar Um tweet Ali no post Status update Ali você pode Também acessar Timelines Fazer busca Pelos tweets E aí aqui Tem uma série De outros recursos Que a gente Retorna também Qualquer coisa Relacionada A usuário Favorito Direct message Follow and followers Listas Buscas que você Salva Trending topic Toda essa parte Você também pode Recuperar pela API Então bora codar A primeira coisa Que eu vou fazer É o seguinte Esse é o DevTwitter.com É o site De desenvolvedores Do Twitter Pra qualquer dúvida Relacionada API Tem fóruns Tem tudo Você pode acessar Aqui E é Quando você se loga Com a sua conta Do Twitter Ele vai abrir Aqui A opção De você Controlar As suas Aplicações Então a primeira Coisa Quando a gente Vai trabalhar Com uma API A gente quer Brincar Deixa eu brincar Um pouco Pra ver O que eu consigo Fazer nessa API Pra que daí Eu pense Como eu vou Integrar Isso aqui No meu produto Ou na minha empresa No Twitter Nesse site Você consegue brincar De maneira Extremamente rápida Eu vou mostrar como Eu não vou passar Pela etapa De criação De aplicação Eu vou simplesmente Abrir aqui A aplicação Que eu criei Mas basicamente É um formulário Que você vai passar O nome da aplicação O URL Do seu site Qual o tipo De token Que você quer E aí você vai ter As informações De token De acesso De De Consumer E de token De acesso Todo mundo aqui Já fez alguma coisa Com o OALF Tá ok Beleza As APIs do Twitter Usam o OALF Pra autenticação A gente tem Várias maneiras Vários fluxos Alternativos Pra quem quer Se autenticar Como uma aplicação E não como um usuário Ou quer oferecer Autenticação Via uma aplicação Mobile Tem vários casos Mas o que a gente Vai precisar aqui É de Consumer Key Consumer Secret Token Access E token Access Secret Só isso Eu já salvei isso Num arquivo Eu não vou mostrar Aqui porque Tá gravando Alguém pode reutilizar No meio da apresentação Mas vamos lá Aí uma vez você Criando o seu token De acesso Você pode vir aqui Na página de Recursos da API Vamos supor que eu queira Pegar as informações De um usuário Eu vou clicar aqui No Get User Show Aqui essa documentação Ela me mostra O que que essa requisição faz Quais parâmetros Que eu tenho que passar E aí aqui do lado Bem nesse ponto aqui Eu tenho uma ferramenta De OAuth Que eu posso gerar A requisição Para API De forma bem Tranquila Sem precisar de biblioteca Nem nada Eu vou selecionar Minha aplicação Aí eu posso montar Aí eu posso montar o request Aqui Eu vou fazer um Get Para User Show E eu vou pegar aqui O meu Meu username Eu clico aqui Ele vai gerar um comando Curl Certo? Uma ferramenta que está Em máquina Linux Mac E Windows Você tem que instalar Mas Está disponível E eu vou simplesmente Executar aqui Eu vou selecionar aqui Já dá para ver melhor Eu executei o comando Sem precisar alterar ali nada A ferramenta já me deu Toda a assinatura de OAuth Pronta para executar E aqui está a representação Do tweet Em JSON Ele começa ali Depois do connection E vem até aqui embaixo Tá, mas API West é fácil E Firehose Dá para usar a ferramenta De OAuth também Só ver se eu consigo Mudar aqui O Melhor Beleza Então como é que é Com Firehose Então eu vou mostrar Aqui para vocês O que eu utilizei Para demo Que eu vou mostrar Eu venho aqui Na categoria De streaming E vou selecionar Um endpoint Que chama GetUser O GetUser Ele diferente Do filter Do sample O que eu vou obter De mensagem aqui São mensagens Que o usuário Que está autenticado Está Seja tweets De amigos Que ele segue Seja alguém Seguiu ele Alguém deixou de seguir Alguém favoritou um tweet Alguém tirou o favorito Qualquer evento Relacionado a conta De um usuário Ele vai retornar Nesse streaming E aí é a mesma coisa Eu venho aqui Seleciono A minha aplicação Gero O off request A requisição Está pronta Eu simplesmente Vou pedir para ele Gerar a assinatura De off Vou copiar Isso aqui Deixa eu aumentar um pouco Colei o request Conectei Beleza Alguém pode Me mencionar Aí no twitter LFCipriani Ou favoritar Um tweet meu Se não Eu mesmo faço O 3G meu Aqui está zoado Ninguém Ninguém Vamos fazer assim Eu vou pegar O status Filter Ah não Está valendo agora Espera aí Desculpa É só depois da mensagem De friends Que ele retorna Uma coisa Eu vou auto Favoritar aqui Um tweet meu Se meu 3G Me ajudar Vou fazer diferente Eu vou pegar Minha conta está Completamente Isolada do mundo Como vocês podem ver Eu vou usar A stream API Do filtro Para pegar Tweets Para a Campus Party Então eu venho aqui No status Filter Demo Brote Brasil Vou pesquisar Para o CPBR7 Alguém Ai pronto Alguém tweetou aqui Depois das expérias da manhã Notebook perdido Sem notícias alguma Ou seja O tweet Está sendo executado agora E está aparecendo aqui Nesse streaming Conexão está permanente Está aberta E recebendo tweets Então como vocês podem ver É extremamente simples Usar streaming API Ela passa a ficar um pouco Mais complexa Quando você está Querendo criar um produto Que você quer monitorar Muita coisa Se tem um volume grande De tweets Aí você precisa De tweets melhor Mas para simplesmente testar Ou fazer uma aplicação rápida Para usar API Tranquilo Beleza? Tá, mas Beleza É assim que eu começo a brincar Com API Mas A grande ideia aqui É mostrar uma demo funcionando Então vamos lá Quem aqui ficou sabendo Desse bot? Só para ter uma ideia De como foi a divulgação Alguém? Uma? É Beleza Essa conta aí O que vem na CP Se vocês tweetarem O que vem na CP Agora Ou o que vem na CP Depois Ou o que vem na CP Hashtag Pitágoras Ele vai O robô pega e te responde Com a programação Daquele palco Ou se for uma programação geral Ele vai Sortear todos aqueles eventos Que acontecem No mesmo horário E vai te mandar um Então só para Provar que o negócio funciona Vou tuitar Que vem na CP Palco Principal Tuitei Está aqui Seis segundos Esse tweet Então o bot me respondeu Qual que é o próximo evento Quanto tempo falta E o link para o calendário Pô da hora pra caramba Se vocês estiverem perdidos aqui Alguma hora do evento E quiser saber Ah Estou a toa Onde eu vou Tuitei para ele Que ele resolve Beleza E a ideia Da demo É mostrar como é que eu implementei Isso aqui O que eu usei De que forma que eu fiz Como que eu gerenciei problemas Etc Etc Beleza Vamos lá Bom Primeira coisa Vocês podem acessar Esse site aqui Que tem as informações De como usa o bot Também O link para ele Para o GitHub O código está totalmente Disponível para vocês Aliás O código tem um easter egg Eu achei que O pessoal ia usar o bot Mas o uso ainda está pouco Mas tem um easter egg No código Então se você tiver A toa aí Achar o easter egg E twittar Eu dou uma camiseta Boto um adesivo Para você Beleza Então está toda a documentação Aqui Como instalar Como usar Como pegar as informações Do Google Calendar Como executar o bot E como colaborar Com o projeto Eu coloquei até Algumas tarefinhas Se vocês quiserem Estiverem afim mesmo De mexer Eu vi gente Perguntando para o bot Ah tem palestra de front end Eu não fui tão além Assim ao ponto De implementar a busca Full text Nas entradas de calendário Outra coisa Você pode mandar um tweet Para perguntar Como que usa o bot Sei lá O que vem na cp E como faz E aí ele te retorna Uma descrição Ou uma imagem Com as informações O que for Então quem quiser contribuir E mandar por request Eu vou estar integrando Durante a Campus Party Beleza Então vamos olhar Como é que Está o código Desse bot Primeira coisa É o seguinte Eu preciso Vocês estão enxergando bem o código? Faz um joinha aí Beleza? Primeira coisa Como que eu pego Informação de Google Calendar Ainda bem que a Campus Party Tem uma mentalidade aberta Resolveu colocar tudo No calendário público Lá no Google Calendar Então é perfeitamente possível Usar a API do Google Do Google Data Para poder pegar as informações Do calendário Então aqui está Um array com todas as URLs De feed De calendário E eu estou simplesmente Abaixo Eu posso navegar Eu posso navegar Esse é o JSON Só que esse JSON Eu preciso otimizar Para que o robô Responda rápido A um evento Eu não posso Ficar percorrendo Tudo Pesquisando o Google Não, eu tenho que salvar Eu tenho que salvar esse feed De uma forma otimizada Para que eu simplesmente Já saiba o que responder Baseado na hora Do momento E aí para isso Eu tenho esse outro arquivo Que é o Calendar Organizer Que o que ele tem São os calendários Ali dos palcos Os nomes dos palcos E aí um código Que eu não vou passar por ele Mas basicamente O que eu estou construindo É um JSON Único Que está todo indexado Ou seja Tanto para o evento Como um todo Quanto para cada palco Porque você pode Tweetar um palco Ou tweetar nada E eu tenho que olhar No evento como um todo Eu tenho Em ordem de De acontecimento De cada evento E aí eventos que começam No mesmo horário No mesmo timestamp Eu estou simplesmente Colocando num vetor E eu faço um hand Daquilo na hora De responder a sugestão Beleza? Então isso aqui É como você manipula O dado da API Tranquilo Divertido Gostoso de fazer E tudo mais Mas agora vamos ver Como é que O robô funciona Primeira coisa Para executar o robô Eu só faço esse comando O robô está em Ruby Quem aqui Programa Ruby? Aí Ruby está Decaindo Pouca gente Usando Eu usei em Ruby Porque o código Ficou legível Está fácil de entender Quem Use a experiente Outra linguagem De programação Não vai ter problema Nenhum para atender Mas basicamente Eu só preciso Executar esse arquivo Que tem o bot E aí vamos olhar Para esse arquivo Que chama bot Bot? Está aqui Beleza Não se preocupe Em entender em detalhes Eu vou destacar As partes O que eu estou fazendo Em cada parte Primeiro Para eu obter Tweets De pessoas Que estão Respondendo um tweet Para mim Que é o que eu preciso Quando você escreve O que vem na CP Agora Eu preciso saber Se aquele tweet É um tweet Respondendo o meu usuário O que vem na CP E se ele não é um retweet Porque retweet Eu simplesmente ignoro Porque alguém Só querendo compartilhar A coisa Então eu só Entendo tweets Que vem O que vem na CP E alguma coisa depois Ou nada Certo? Eu vou precisar Do endpoint de user É isso que eu estou usando Porque eu tentei usar Aquela hora Mas não apareceu Tweet nenhum O que acontece É basicamente o seguinte Quando o tweet chega Eu vejo Não é um retweet Não é Beleza Então passa É um tweet Que está respondendo Ao meu usuário Diretamente É Ah então beleza Então eu vou fazer Alguma coisa com ele Que eu já vou falar O que a gente faz Então Só para destacar Ah e outro ponto Eu estou Eu estou usando Uma base rediz Aqui A base rediz É muito boa Para trabalhar com streaming Porque ela é Extremamente rápida Para escrita A base rediz Eu estou usando Só para contar O número de respostas Que eu estou dando O número de falhas Tweets que estão passando Pelo streaming Em geral Só para ter Essa informação Em background depois E eu estou com um monte De método de log Espalhado pelo código Também Mostrando o que eu estou fazendo É Beleza Então primeira linha Aqui Eu estou Estacionando uma classe Que vai Então é ela Que vai pegar Aquele json imenso E vai entender Ele para poder sugerir Algum evento Aqui Ah outro detalhe Eu estou usando Rediz também Para implementar Rate Limiting Seria muito Higênuo de mim Se eu implementasse Todo o bot E aí alguém Simplesmente Resolveria Escreve Alguma integração Com a API Para ficar tweetando Ali Sem parar E floodar Fazer um DDoS Na minha conta O que for Então eu implementei Um Rate Limiting Com o Rediz também Eu vou mostrar Como é que está A implementação Então eu tenho A cada 10 minutos Cada usuário Pode só me perguntar X vezes Isso é configurável Então eu vou mostrar Depois como é que está E aqui É a biblioteca Que eu estou usando Que chama tweet stream Que ela abstrai Em Ruby A conexão Com o user stream Beleza É Opa Aí Primeira coisa Eu estou Fazendo Setando Vários callbacks Que são importantes Na API Primeiro Um erro Eu quero saber Quando o erro Aconteceu Eu posso implementar Uma lógica Para agir Baseado nisso O twitter Se você conecta Com duas vezes No streaming Na mesma conta Ele te avisa Que você não pode Fazer isso É apenas uma conexão De streaming Por aplicação Tem um limite Que é o que vai me dizer Quantos tweets Eu estou perdendo Porque eu já atingi Mais do que 1% Do meu limite E o on friends É um indicativo De que eu estou realmente Conectado no streaming Recebendo tweets Aqui embaixo Começa A execução do bot Eu estou conectando User stream Está ali em cima Aquele parâmetro Eu indico Que eu só quero Tweets Que me mencionam Eu não quero Dos meus seguidores Só coisas minhas Até para poder filtrar Ali o que eu estou analisando E aí a lógica É simples Não é um retweet Beleza Então eu falo Segunda linha É um tweet Respondendo ao meu usuário Se for Beleza Eu entro aqui E aí eu começo Um processo de decisão Primeira coisa Eu vou checar O wait limit Esse cara Que está tweetando Para mim Ele pode estar tweetando Para mim Nesse momento É uma pergunta Abusiva Não é Eu implementei Só uma coisa Que é Mais uma questão De usabilidade Se o cara Estiver quase Abusivo Eu vou Em vez de eu mandar Resposta Eu vou tweetar para ele Calma aí Você está abusando demais Volta daqui Alguns minutos Se ele está abusando Eu simplesmente ignoro Todo esse fluxo Que está aqui embaixo Que está aqui E se ele não está abusivo E nem quase abusivo Eu vou mandar lá Para a classe Ah, desculpa Eu vou chamar o método What to see Passando status Ou seja O que o cara me enviou E isso vai me retornar Qual o texto de tweet Que eu vou ter que responder Para essa pessoa Beleza E daqui para baixo Todo esse código aqui Eu estou simplesmente Fazendo a requisição Para o REST API Para poder criar um tweet Na minha conta Respondendo O usuário Que acabou de mandar o tweet Eu estou usando O tweet stream Ele usa por trás Do event machine Que é uma biblioteca De Ruby Que implementa O reactor pattern É a mesma coisa Que o Node.js faz Que o Tornado faz Que o Twisted faz Todas essas libs Orientadas a eventos Em vez de threads Ou seja Essa requisição Ela vai ser não bloqueante Eu vou setar A requisição Que eu preciso enviar Vou enviar E a partir daquele momento Eu já posso receber Outro tweet E a requisição O tweet está sendo criado Em background Beleza Vamos passar aqui Pela Por outro arquivo Que é o event suggest Que eu não vou passar Também por todo o código Vocês podem olhar depois Mas é essa classe Que recebe o dado Certo? Aquele JSON E eu tenho E eu tenho um mega método Aqui Desculpem pelo tamanho Do método Tem gente que pode Não gostar Desse tamanho De método Aqui Que o que ele está Implementando É a decisão Do que eu devo Tweetar para ele Basicamente eu estou Pegando a hora De agora Então como eu tenho O vetor indexado Eu posso implementar Uma busca binária Para achar O que eu vou sugerir Certo? Ou simplesmente Eu percorro no vetor E aí depois que eu tenho Qual é o próximo evento E qual é o evento Que está acontecendo agora Eu entro Num macarrão de if Else e end aqui Que vai Dependendo de se ele passou Agora, depois Ou se não passou nada Se passou no palco Ele vai retornar E vai montar O texto do tweet Para mim E aí eu tenho Um segundo método Basicamente Que eu retorno Aqui para ele Aqui é o Seleção randômica De todos os eventos Que acontecem No mesmo horário E o delta É quanto tempo Falta Ou quanto tempo Já começou E aí eu tenho O método Tweet text Que ele está Simplesmente gerando O texto do tweet Por que eu preciso Do método? Porque se o tweet Ultrapassar 140 caracteres Eu preciso Cropar alguma coisa No caso Eu cropo O título da palestra Porque o link É importante No caso do link O link do calendário Do Google É uma coisa imensa Tem mais de 140 caracteres Só que você Você tem Um end point Da API Só para saber Quantos caracteres Você deve considerar Para o link T.coo Que vai ser Encurtado Então no caso Eu não implementei Essa chamada Eu simplesmente Coloquei 25 aqui Que é dois caracteres A mais Do tamanho atual Dos links T.coo Simplesmente Para não ter Margem de erro Beleza? E aí uma olhadinha Também na classe De rate limit Basicamente Basicamente Eu configuro Qual é Meu window time Ou seja Aqui eu coloquei Dez minutos E aqui Quantos posts Eu vou permitir Então vocês Se vocês tentarem Fazer nove posts Agora em menos De dez minutos Para o robô Ele vai responder Oito posts No nome Ele vai te falar Calma aí E a partir do décimo Ele já não te fala Mais nada Ele simplesmente ignora Beleza? E aí aqui Eu estou usando Redis Para implementar A lógica é simples O usuário Me mandou Uma pergunta Eu salvo Uma chave Lá no redis Para aquele usuário Com time to leave De acordo Com o window time Que eu configurei Então é uma chave Que vai sobreviver Por dez minutos Quer dizer Que se o usuário Não tem essa chave Ele está ok Ele pode responder E a partir da hora Que ele tem a chave Eu considero a contagem Se ele está abaixo Do limite Eu vou respondendo E vou incrementando A partir da hora Que ele abusar Eu aviso Eu retorno Esse método Retorno Abusive Not abusive Ou almost abusive E aí eu tomo A decisão fora Desse método Se eu vou twittar Ou não E aqui é só Um método Para me ajudar A montar a chave Gente É isso O único arquivo Que tem a mais Aqui é o É o de Initializer Que eu vou Inicializar a conexão Com o redis Inicializar Logger E a configuração Com as credenciais Do twitter Certo Mais nada O robô É só isso De código E agora Vamos colocar ele Para rodar Para provar Que isso funciona Certo Então aqui Está o código Fonte Eu vou Dar um Bundle Exec Ruby Boot No caso É que ele Está com Uma outra Conta Ele não Está com O que Vem Na CP Porque O que Vem Na CP Está em Produção Então Deixa Só Mostrar Aqui O que Ele Está Fazendo Enquanto não Aparecer aquela Mensagem Friends Eu ainda Não posso Tweetar Porque ele Não está Recebendo Mensagem Ainda Normalmente Demora Um pouquinho Alguns Segundos Mas como Eu estou Apresentando Provavelmente Vai demorar Mais Recebi Beleza Agora eu posso Vir aqui A conta É essa Aqui Memes Do Cipriani A única Conta Que sobrou Para fazer Teste Para mostrar Para vocês Das set Que eu Tenho Então Eu vou Tweetar Aqui Memes Do Cipri O que Vê Agora Pitágoras Tweetei Está aqui O log Olha Recebeu O meu Tweet Ele já Respondeu O meu Tweet A resposta Da Criação Do tweet Foi 200 Se eu Olhar Aqui Nas minhas Menções Eu tenho Aqui A resposta No caso A heurística É o seguinte Como A minha Palestra Já começou Há mais Dez Minutos Eu acho Que eu Pus O agora Na verdade É o próximo Porque já Está atrasado Demais Para você Chegar Na palestra Então Tem algumas Coisas Aquela lógica Inteira De IFES Faz isso Se vocês Quiserem Olhar Depois Então Essa É a Próxima Palestra Que ocorre Em 34 Minutos E Se você Clica Aqui Você Tem O link Do Calendário Certo É isso Gente É extremamente Simples Fácil De implementar Bibliotecas Para acessar Streaming API Tem em qualquer Linguagem A oficial Nossa É em Java Chama HBC Está no GitHub Ela é usada Internamente No Twitter Para fazer As conexões Tem Libri Em Python Até em R Tem Tem uma página Lá no DevTweet.com Que mostra Agora Só para Finalizar Aqui Eu tinha Feito Uma outra Demo Deixa eu Encerrar O bote Aqui Eu fiz Uma outra Demo Mas eu Fiquei Com receio De Publicar Ela Mas ela Vai estar disponível Eu vou disponibilizar O código Também Por que? Porque ele Ele depende De busca E todo Projeto Que você faz Com busca Quando ele Fica popular Caso ele Fique popular O pessoal Começa a trollar E mandar Foto pornográfica Tweet Xingando E tudo Mais Então Como a Campus Party É um Ambiente Bem Liberal Aberto Eu falei Não Eu não vou Colocar Porque isso Pode ser Ruim Mas está Aí Se você Acessar PartyTracker HerokuApp.com O que está Acontecendo Aqui É Para cada Tweet Com CPBR7 Ou CPBR Aquele Contador Incrementa Eu estou Conectado Na Stream API E Essa Página Está Implementada Com Então Estou Conectado Direto No Servidor Com Web Sockets E Cada Tweet Que Chega Lá Ele Manda Para Cá Então Se Vocês Tweetarem Vocês Vão Ver Isso Ali E Aqui Embaixo Qualquer Tweet Com Mídia Ou Seja Lá No Client De Tweets Se Você Tweetar Com Uma Foto A Foto Vai Aparecer Aqui E Você Pode Vir Clicar Aqui Que Ele Expande E Você Consegue Ver Tweet Então É o Seguinte A Primeira Pessoa Que Tweetar E Aparecer A Foto Aqui Da Palestra Ganha Uma Camiseta Para Provar Que o negócio Funciona Ou Não Normalmente A gente Considera Tweet Count Totalidade De Tweets Na Campus Party BR É Tweet Count Mais Retweet Count Quem É Usuário Otávio Braga Otávio Braga Beleza Você Pega Comigo Então É Isso Gente A Latência Mínima Vocês Verem Que Ele Tweetou Já Apareceu Aqui Já Apareceu Mais Outra É Então Agora O momento É De Perguntas Só Para Passar Aqui Rapidinho Obrigado Contatos É O Seguinte Minha Conta LF Cipriano A gente Tem Uma Conta De Relacionamento Com Desenvolvedor Brasileiro Siga Nessa Conta Para Obter Qualquer Notícia Relacionada A API Se Você Está Interessado Em Saber O Que Está Acontecendo Nesse Mundo Eu Recomendo Seguir Porque Tem Muita Coisa Interessante Que A gente Vai Estar Postando Aqui Para Frente E Esse É Site Deve Twitter .com E Por Fim Aqui A gente Tem As Referências Eu Vou Postar No Slide Share Esses Slides E Vou Tweetar Com Hashtag E Pelo Twitter DFBR Então Quem Seguir Vai Estar Onde Está Tudo Beleza Terminei Com 45 Minutos Tem 15 Minutos De Pergunta Tá me Ouvindo Eu Não Estou Ouvindo Estou Agora Estou Sou Luiz Da Colaborativa E Queria Saber Se Essa API Do Twitter Tem Integração Com A Do Google Plus Não A Graça Dos APIs É Justamente Essa É Claro Que A gente Não Vai Fazer Uma Integração Com Google Plus Porque Nós Somos Empresas Diferentes E Tal Interesses Diferentes Mas A API Tá Lá Você Pode Fazer Tem Várias Empresas Que Fazem Hubs De Social Login Por Exemplo Que Sup Que Ser Implementada Pelos Desenvolvedores Ou Empresas Ok Como É Que O Twitter Lida Com A Questão De Botes Meio Que Maliciosos Assim Por Exemplo Para Mandar Spam A 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 De Todo Spam Que Enviado Até Que Aquele Usuário Seja Reportado Como Spam E A Equipe Anti-Span Ou Os Algoritmos De Anti-Span Identifique Que A É Um Spam Você Vai Estar Recebendo Uma API A 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 For A A Streaming API Inclusive Manda Eventos Para Tweets Deletados Inclusive É Interessante Que Você Se Você Faz Uma Ferramenta De Motoração Se Vem Um Delete De Tweets No Seu Streaming Você Tem Deletar De Sua Base Também Para Manter Consistência E Outro Twitter Internamente A 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 Caso Que É Bastante Complicado Mas Eles Estão Trabalhando Continuamente Para Melhorar Essa Detecção De Spam Mas Cabe Também O Usuário Quando Enxergar Algum Robô Alguma Coisa Que Atrapalhando O Feed Dele Ele Tem Que Reportar Normalmente Costuma Ser Eficiente Esse Report Tem Dois Aqui Só Uma Pergunta Já Tem Alguma Coisa Nativa Da Page Streaming Para Análise De Sentimento A Representação Do Twitch Não A Representação Do Twitch Não Vai Ter Nada É O Seguinte O Único Ponto Que A Gente Vai Ter Sentimento É No Endpoint De Busca Quando Você Pesquisa Lá No Twitter.com Só Faz Uma Pesquisa E Você Põe O Emoticon Sorrindo Ou Triste O Twitter Vai Te Retornar Alguns Tweets Positivos Ou Negativos Mas Pela API Você Não Tem Essa Informação Você Não Pode Nem Fazer A Busca Só Essa Busca Só É Ou Ou Seja A Suporta Para Desenvolvedor O Retorno De Sentimento Do Twitch Direto Na Representação Eu Não Estou Ouvindo O Desenvolvedor Fica Responsável Pela Lógica Da Análise Sim Você Pode Fazer Desde Frequência De Palavras Bater Com Dicionário Para Saber Se É Uma Palavra Positiva Ou Não E Lidar Com Ironias Ou Você Implementa Um Mega Machine Learning Algorithm Para Resolver Esse Problema Isso Pode Virar Uma Empresa No Futuro Baseado Com Plataforma E Tudo Mais Bom Dia Eu Trabalho Já Com Streaming De API Para Televisão E Vocês São Bastante Taxativos Com Relação A Utilização Dos Tweets Em Meios De Mídias De Massa Broadcast Etc Mas Eu Verifico Que Da Forma Que Trabalho Sempre Tentando Seguir Aquelas Regras Etc E Algumas Outras Emissoras Não Fazem Desse Jeito Nem Utilizam A Cor Nem As Vezes Não Mostram Quem É A Pessoa Que Está Realmente Mandando Tweet Como É Que Vocês Estão Tratando Com Isso E Como É Que Segue Segue O Guideline De Vocês Ou Não Ou Está Tudo Bem É O Seguinte A Plataforma É Aberta Qualquer Pessoa Pode Entrar Construir Um Produto E Começar A Vender A A Produto O O Que A Vem Fazendo De Alguns Anos Para A A GENTE Tem Um Conjunto De Empresas De Ecossistema Para Estar Presente No Ecossistema Basta Você Ter O Produto Entrar Em Contato Com Com Alguém No Caso Pode Ser Com Conmigo também, e que a gente vai começar a trabalhar esse produto pra que você possa, primeiro ter um resultado que seja confiável pros seus clientes, certo? Porque você pode construir um produto que você tá fazendo uma análise muito porca dos tweets que estão chegando, às vezes você pega uma amostra muito pequena seu cliente tá satisfeito mas você tá retornando uma, você tá gerando uma inteligência ali que é ruim, que vai prejudicar ali um dia ou seu cliente vai falar não quero mais você, porque isso não tá me ajudando ou por coincidência sem querer você tá realmente ajudando ele mas o interessante é, o Twitter ele tem portas abertas pra que empresas, startups desenvolvedores que estão desenvolvendo qualquer produto desse tipo de monitoração que vai gerar algum conhecimento baseado nos tweets que ele tá recuperando a como fazer isso de uma maneira que seja transparente, que seja bom pro cliente, a menor maneira de pegar esses tweets e trabalhar pra retornar e aí a gente tem um programa também de certificação tem já algumas empresas na América Latina tem a Flowex por exemplo que são empresas que a gente trabalhou mais juntamente ainda inclusive até influenciando roadmap, trabalhando junto pra que seja um produto que seja muito bom pros clientes e também que faça um uso bastante interessante da plataforma então, sim você precisa você pode ter empresas gerando qualquer tipo de resultado é o mesmo programa de TV mas se tem vários resultados diferentes cabe muita negociação com o cliente pra mostrar que o seu resultado é relevante que a sua metodologia é mais interessante ela vai ser mais honesta com o cliente mais transparente e também a parte de você conversar com o Twitter pra saber como você pode melhorar seu produto e etc tá, minha conta de Twitter mas se você quiser a gente conversa depois só desbarrar aliás, qualquer pessoa viu gente eu tô por aqui só ah, tem tempo ainda 10 minutos eu sou de um laboratório de pesquisa lá da UFIS é, Universidade Federal de São Paulo ah, perfeito depois nós vamos conversar então tá a gente quer saber lá se tem alguma alternativa além do Topsy pra fazer a extração de tweets antigos tá a gente tem três data resellers data resellers que são homologados do Twitter e que a gente recomenda que são certificados inclusive o Topsy Data Sift e Gnip os três tem eles podem ter modelos de negócio parecidos mas alguns tem por exemplo uma empresa pode cobrar por tweet que você recebe a outra pode cobrar por é mas são essas três essas três elas tem acesso a 100% do Firehose e elas incrementam uma série de funcionalidades pra que você possa ter um histórico de tweets e assim por diante pessoal então bom eu tô eu tô na Campus Party hoje e amanhã provavelmente sexta também dá um ping no Twitter dá um manda lá pro meu Gnm a gente marca e vai bater um papo quem tiver mais dúvida amanhã ali no workshop 2 eu vou fazer um workshop de duas horas sobre API do Twitter então vem com o notebook a gente vai criar um token de acesso criar uma aplicação token de acesso criar um tweet no API não é travado na linguagem tá venha com os seus skills que a gente tenta pegar as libs eu recomendo as libs e a gente vai brincando e aprendendo a usar API então espero que quem tiver interessado compareça pra quem ficou não foi embora eu tenho botos e adesivos eu vou deixar aqui na mesa e camiseta só o nosso amigo né gente obrigado estou disponível só entrar em contato obrigado